Graças a Deus, olá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para lhe trazer uma palavra e orarmos, porque a oração da meia-noite não pode parar, não pode. Eu tenho certeza que Deus vai trazer vitória para a sua vida, para o seu coração. Não é mesmo, pastora? A paz. Isso mesmo, a paz do Senhor Jesus a todos, tenha todos uma boa noite. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar fortemente no seu coração. Estamos com a nossa Bíblia aberta aqui no livro de Efésios, capítulo 4, 25. Olha só que palavra abençoada. Diz assim, exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, Por que somos membros um dos outros? Quando diz aqui membros, está falando sobre sermos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Ainda que muitos, às vezes, não consideram, mas somos filhos de um só Pai, que é o nosso Deus. E diz assim no 26, Quando a pessoa, ela deixa a ira tomar conta, quando ela deixa o nervosismo tomar conta, a razão tomar conta, Ela perde a razão, ela perde a benção. E a gente acaba pecando, né? E acaba pecando, né? Porque muitas pessoas, às vezes, falam assim, ah, não, não vou deixar, não vou levar desaforo pra casa, vou resolver e tal. Quando ela toma essa decisão, ela está deixando de confiar em Deus, está deixando de confiar em Deus pra agir na sua própria razão, na força do braço. Verdade, igual aqui fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, às vezes você vai se irritar, às vezes a raiva, ela vem, a ira, ela vem. Só que nós temos que tomar cuidado para não pecar. É, e diz assim no 29, olha que bacana aqui, diz assim, ó, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, da nossa boca tem que ser palavra de edificação, da nossa boca tem que ser palavra de vida. Por isso que nós temos procurado levar as pessoas a ouvir palavras de vitória, a ouvir palavras de santificação. Palavras boas, ainda que você olhe para a situação e não veja nada de bom, mas da sua boca tem que sair coisas boas. Porque é o que a gente joga, ô pastor, a gente transmite, a gente fala do que está cheio do nosso coração. E quando nós buscamos a força de Deus, a presença de Deus, por isso que nós vamos entrar na semana do Espírito Santo, a partir de domingo, nós vamos buscar o Espírito Santo, a luz de Deus, então, consequentemente, dentro de nós vai ter a luz. E automaticamente vamos transmitir luz. Palavras que edificam, que ajudam, que levantam o nosso irmão. Não palavras de derrota. Palavras de salvação. Palavras de salvação. Exatamente. Que é o que o mundo está precisando no momento de ser salvo. Palavras que edificam, palavras de santidade, palavras que levantem, não que derrubem o seu irmão, o seu companheiro. Não é verdade? É verdade. E o mundo está precisando disso. Palavras de bênçãos, palavras de vitória, não palavras de derrota, de fracasso. E diz assim, para a gente não estender muito o que eu quero, a oração, pastor, hoje é especial. É direto do monte. É, tivemos no monte, tá? Você vai acompanhar a oração direto do monte. Já prepara o seu copo com água. Direto do monte é a oração hoje especial para a sua vida. Você pode ter certeza disso. Diz assim no versículo, olha só, 30. Não encristeçais o Espírito de Deus, na qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e brasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que benção. E para terminar, diz assim, ó. Sedes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha como que Deus olha para a gente. Nós somos para Deus filhos amados. Então você é um filho amado. Então eu te vejo como meu irmão amado. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, seduma a benção. Seja abençoado. Cristo é contigo. Levanta a cabeça, porque a sua vitória chegou. Levanta a cabeça, porque tudo já mudou na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Daí, Simeiro, o que a senhora tem para dizer para esse povo a encerrar? Olha, tenho para dizer para você que seja imitadores de Cristo. Fazendo o bem, perdoando aquele que te fez mal, aquela pessoa que te magoou. Por mais que seja difícil, mas você consegue, você pode, porque você é o filho de Deus. Nós somos todos membros de um só corpo. Então, seduma a benção, né, pastor? Isso mesmo. Ó, esse mês é o mês que o anjo vai te visitar. Não esqueça. Aliás, tem pessoas agora, nesse momento, que estão sendo visitadas pelo anjo. Eu creio. Só que o anjo que vai visitar, ele vai visitar, e a casa que ele visitar, ele vai ficar. Não vai sair mais. Tá certo? Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Neste domingo, não falte, tá? Vamos começar a Semana do Espírito Santo. 8 da manhã, no jejum, às 10, às 15 e às 19 horas. Olha, eu vou me atrever em falar, em te convocar, em te chamar. Não importa de onde chegue a nossa imagem. Se você está aqui no estado do Rio de Janeiro, não importa aonde, vem estar conosco. Avenida Automóvel Clube, 576, aqui em Santa Cruz da Serra. Nós aguardamos por você. Vem de perto, vem de longe. Se você olha, bispo, eu vejo um senhor na pastora, a unção de Deus. Eu vejo que Deus realmente usa vocês. E eu quero ter, sabe, esse momento na presença de Deus. Vem estar conosco e receber a sua vitória. Deus abençoe a todos, fica com Deus. Fica com a mensagem aí, uma palavra, aliás, uma oração, que a palavra você já ouviu, direto do monte, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Fica com Deus. Graças a Deus, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no pé, aqui é o pé do monte. Viemos aqui para queimar os pedidos, apresentar cada pedido aqui que você deixou ali na igreja, no altar de Deus. Aqui tem pedidos de pessoas que precisam de um milagre na saúde, pessoas que precisam na vida econômica, na família, pessoas que com lágrimas nos olhos fizeram seus pedidos. Nós trouxemos aqui no monte. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus do alto céu, Ele está atendendo. Nós vamos queimar este pedido. E pela fé, vai ser queimado também todo o mal que estiver agindo na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós apresentamos a Deus com fé, Deus, Ele abençoa. Deus, Ele atende. Então é com fé de todo o nosso coração que nós estamos aqui no pé do monte, vamos subir daqui a pouquinho, e vamos queimar, para que seja queimado também na sua vida, toda a obra do mal. Vamos apresentar a Deus agora? Vamos estender as mãos, pastor, em nome de Jesus Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está os pedidos do Teu povo, meu Deus. Pessoas que pediram pela saúde, pessoas que pediram, meu Deus, pela vida econômica, pela vida familiar, pessoas que escreveram ali o Seu pedido, pedindo, meu Pai, que o Senhor venha julgar a causa dela. Então, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer providência, trazer vitória, trazer bênção sem medidas, para cada pessoa, meu Pai. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós cremos, meu Pai, porque a Tua Palavra, ela garante que todos aqueles que crer, verão a glória do Senhor. Então, no nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, cada pessoa que está sendo representada, por esses pedidos aqui. Meu Deus, que sobre a vida do Teu povo, haja cura, haja saúde, haja vitória, meu Pai, haja mudança, restauração no lar, no casamento. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, nós determinamos que sobre a vida do Teu povo, haja vitória. Que todos, meu Pai, todos sejam alcançados pelo Senhor. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. abençoa, meu Pai, este domingo, aonde o Teu povo vai estar reunido. Nós vamos começar a semana do Espírito Santo, a semana do agradecimento, da gratidão, meu Pai. E eu sei que todos, todos que ali pisarem, serão grandemente abençoados. Abençoa a todos. Eu te peço, nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que assim seja, meu irmão, minha irmã, receba na sua vida a providência. Receba a sua vitória. Neste domingo, nós estaremos oito da manhã, clamando a Deus no jejum em seu favor, às dez da manhã, como também às quinze horas e às dezenove horas. Porém, especialmente, oito da manhã. Nós aguardamos por você. Deus vai mudar a sua sorte. Não é isso mesmo, pastora? Isso mesmo. E até antes da reunião, cinco minutinhos antes da reunião, nós temos aquele momento, né, que nós oramos pela nossa família, pela nossa casa. Esteja presente. Chegue cedo na igreja. Vamos estar orando e Deus vai estar abençoando. E não falte neste domingo, viu? Estamos esperando por você. Com certeza. E pessoas têm sido alcançadas também através dessa oração que tem sido feita, especialmente ali com as mulheres, né, as pessoas que têm chegado ali cinco minutos, dez minutos antes da reunião da Azul. Nós aguardamos por você. Receba a sua vitória. Receba o seu milagre no nome de Jesus. Deus abençoe. Forte abraço. Fique na paz. E até lá. Fica com Deus.